Punda Punda Ô mulher, ô mulher, fala pra mim o que cê quer É tapa na bunda né, é ou não é DJ GM, explana ela, caralho, vai! É a clica sua, Necky! É bem! Êêêê! Ô mulher, ô mulher, fala pra mim o que cê quer, é tapa na bunda né, é ou não é? DJ GM, explana ela, caralho, vai! É a clica sua, Negri! EP!